e como é que é família como é que é pessoal como é que é família bem-vindos ao canal de Roda Cita antes de mais espero que todos vocês estejam bem eu estou super super bem malta a malta sem mais demorar hoje vamos reagir a grande música que tá a fazer sucesso música do MC Tutu intitulado Barbie é isso aí malta então uma grande música tá fazendo muito sucesso eu não poderia me deixar passar sem reagir a essa fantástica música então let's go vamos reagir a essa música gata chique charmosa de Valentina joga por maluqueiro quer só toma champanhe que eu sou juiz já é sexta outubro fiquei fim de semana transbordo com a bota essa gata aí night é show com o jk não vai beber se divertir na pista eu fiz tela dança ninho fogo tela é DC ai ui que maravilha é sentar para o dois vibe e quer custar na party tá com um botão de amiga linda querendo da party sobe que os moleque é drag não é bigode não puxa fecha limpa mais uma manhã eu tô em outra cidade com duas putinha que eu achava que era fan com duas lindinhas senta até de manhã de manhã eu tô louco de md aqui nesse quarto com duas putinha que eu achava que era fan com duas lindinhas senta até de manhã gata chique charmosa de Valentina joga por maluqueiro quer rica só toma champanhe que eu sou juiz já é sexta outubro fiquei fim de semana transbordo com a bota essa gata aí night é show com o jk não vai beber se divertir na pista eu fiz tela dança ninho fogo tela é DC ai ui que maravilha é sentar para o dois vibe e quer custar na party tá com um botão de amiga linda querendo da e onde sobe que os moleque é drag não é bigode não puxa fecha limpa ver que nóis não é ramelão mais uma manhã eu tô em outra cidade com duas putinha que eu achava que era fan com duas lindinhas senta até de manhã de manhã eu tô louco de md aqui nesse quarto com duas putinha que eu achava que era fan com duas lindinhas senta até de manhã e aí e aí e aí e aí o top demais top demais top demais top demais top demais demais grande música grande música e aí 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 que faz faz grande 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 música lança grande música grandes pedras eu gosto muito das músicas dele né não é de hoje que eu lhe acompanho é como disse nessa essa música vai ser um grande hit do ano eu espero que seja né não só por causa das batidas mas também mata pela vibe que essa música essa música transmite uma vibe muito 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 boa muito positiva eu gosto eu no caro quando eu boto essa musa no caro mata o volume tá sei lá 100 200 se for necessário gostei o vídeo clipe tá muito bonito como vocês podem ver o vídeo clipe tá muito bonito como vocês viram o vídeo clipe tá fantástico a qualidade de imagem tá top que é uma coisa que eu admiro muito muito mesmo nas músicas brasileiras a qualidade de imagem eles a música pode ser uma bela porcaria mas a qualidade de imagem supera mas graças a deus essa música a qualidade de imagem incomparável muita transição muita luz se vocês vocês conseguiram ver mata tava muito top gostei a letra não tá muito pesada não se vê bundas a rolar de um lado para outro que outra coisa também que eu avalio muito nas músicas que eu escuto é se tem muita sensualidade muita muita é como é que se fala o termo sensualização acho que é isso acho que sensualização existe né mas pronto vocês entenderam né se tem muita bunda muita mulher pelada essas coisinhas todas para mim influencia muito não só aquela mata jovem hoje em dia né para não tá com esse psicológico de sempre ter que ver bunda porque musa tem que ter bunda porque aquilo é por lá então musa tá muito top não é musa com um palavreado ou com palavras muito pesadas também que é muito interessante né não só para música cair nos ouvidos dessa nova geração porque essa nova geração é uma geração que aprende muito rápido então se a musa tiver menos palavras pesadas menos coisas sexuais entre outros é fantástico então essa música tá qualificada é grande a música embora que tenha umas palavras assim meio pesadas né mas tá moderado tá moderado e a nota 8 essa musa dá nota 8 para mim então malta deixa teu ponto de vista nos comentários que é muito importante subscreva no canal deixa aquele like ajuda a gente a bater nossos queridos 4 mil porque tá tá duro let's go malta let's go conto com vocês até já tchau tchau tchau